Essa é uma noite bonita demais, uou, com mais de mil estrelas a brilhar Não é legal achar pra si um lugar diferente, uou, é só vocês ficarem onde querem estar Neste lugar, olhem seus rostos, eu nunca vi vocês tão bem assim Não é legal achar pra si um lugar diferente, uou, é só vocês ficarem onde querem estar Neste lugar, olhem seus rostos, brilhantes como estrelas a brilhar Não é legal achar pra si um lugar diferente, uou, é só vocês ficarem onde querem estar Porque não ficam num lugar diferente, uou, é só vocês se permitirem ser quem são